É uma dica meio óbvia, mas que muitas vezes a gente não segue. A dica é de se relacionar de forma genuína e com propósito. Então, eu acho que o lado bacana de tudo isso é que existem diversas maneiras que você pode se relacionar com esse público e com investimentos diversos. Tem, por exemplo, um grupo de gamers que você pode pegar um nicho dos universitários. É um grupo que é uma parcela gigante de jogadores. Eles são prestes a se tornar profissionais e que dão muito valor para as marcas que apoiam eles, porque eles estão ali no começo, eles estão precisando desse investimento. Tem a possibilidade de apoio a time. Hoje, com tanta categoria de jogo, você pode escolher o nicho que mais se aproxima da sua marca. Aí você pode também participar de diferentes torneios ou até mesmo fundar um time. Tem empresas que fundaram times com os nomes das empresas, né? A minha dica é alinhar o propósito com a visão da sua marca e trabalhar de forma consistente, tá? Também não adianta a empresa fazer uma ação por oportunidade e nunca mais voltar a trabalhar com aquele público. Ou nunca mais trabalhar daquela forma, sabe? Então, hoje a gente tem que ser muito criativo também, tá? Então, contrate agências que tenham gamers inside, que saibam falar com o público gamer de forma genuína e não de forma forçada, sabe? Então, conversa com a linguagem gamer, conversa com essas pessoas da maneira que eles entendem. Eu acho que, seguindo essas dicas, não tem erro, Cleiton.